Por enquanto o lugar ainda está assim, sem nenhuma parede de pé, mas daqui a alguns meses neste espaço ficará o Centro Dia e o Instituto de Longa Permanência do Idoso, que terá capacidade para atender 50 idosos para permanência e atividades durante o dia e outros 48 em regime de moradia. Os trabalhos para a construção do prédio começaram esta semana com a fase de preparação do terreno, que soma pouco mais de 8 mil metros quadrados e fica localizado na rua Jurandir de Faria, no bairro Jardim Leonor. O Instituto de Longa Permanência terá 12 quartos com capacidade para 4 camas, armários e banheiro acessível. Já no Centro Dia, será construído um salão de múltiplas atividades, sanitários e banheiros acessíveis, além de quarto para descanso. No prédio também terá enfermagem, rouparia, ambulatório, jardim e um espaço ecumênico. O local será destinado para a população da melhor idade e a obra recebe investimento superior a R$ 3,7 milhões de recursos próprios do município. O prazo para a conclusão da obra é de 12 meses.